Está começando mais um podpá, certo? Estamos ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo. Qual que é daquela lá, cara? Do oito infinito? Cara, o oito infinito não é uma piada, é uma dica sexual. É uma dica sexual. Por quê? Porque é constatado que o homem não sabe muito bem chupar um grelo. É. É, tem uns caras que perguntam, é no carocim? Carocim. É no carocim. É no carocim. Então, o que eu criei? Eu criei o oito infinito, que é uma dica para as pessoas poderem dar um prazer sexual e excitar a sua mulher antes da penetração rolau. Como é que funciona? Rolau. Penetração rolau. Não é penetração peniana, entendeu? Eu não lido com pênis, eu lido com rolau. Então é rolau. O rolau é mais bonito de falar. O rolau é mais bonito. Rola, né? Rola. Bunda, rola. Segura minha rola, caralho. Segura minha rolau. Quer uma rolada na cara? Pá! Rolada é foda. Rolada. Pá! Ó, uma rolada hoje, hein? E aí você faz o quê? Você chega em casa, tem que ser hoje. Chega em casa, pede para a mulher sentar na cama, com as perninhas dobradas assim, encostar as costas na cabeceira da cama. Se a cama não tiver cabeceira, é melhor ainda. Porque ela vai encostar as costas na parede gelada, o bico do peito fica duro na hora. Dá a impressão que ela está com tesão de verdade. Sim. É, aí você vem ali, você vai bater a língua na ponta do grelo. Olha o que esse cara está ensinando. É, você vem com a língua na ponta do grelo. E sem passar nos buracos da xoxota nem do cu, você fica passando a língua no movimento de oito infinito. Só assim, ó. Grelo, cu. Não entra? Não entra. Só em volta. É um oito infinito aqui, ó. Você passa. Grelo, cu. Contorna, contorna. Contorna. Grelo, cu. Oito infinito. Oito infinito. Cinco minutos você vê a barba do quiabo minando aqui assim. E você continua. Grelo, cu. Grelo, cu. A mulher fica com tesão, a gente começa a arrastar a bunda na cama e você só dominando. Grelo, cu. Grelo, cu. Quando você olha, está com o cu no pé da cama já e a cama está com aquele racho de lesma seca. De fora a fora, de tanto tesão que dá o oito infinito. Caralho. Mas melhor que o oito infinito. Eu tenho feito pouco o oito infinito. O que a gente mais faz ultimamente é o saquinho de chá. Já fez o saquinho de chá? Não. É bom demais. Porque não precisa estar com o pau duro. Não precisa. Você pede para a sua mulher deitar na cama com a boca aberta aqui assim. Posso subir nessa cadeira aqui? Pode. Você pede para a sua mulher ficar com a boca aberta. Quer subir na mesa? Acho que é mais firme. Não, tranquilo. Faz aqui. Você pede para a mulher ficar com a boca aberta aqui embaixo na cama aqui assim. Está pegando a câmera? Está, né? Está. E aí você pede para ela ficar com a boca aberta, você levanta a rola mole. Mole já? Mole, porque não subiu. Ah, entendi. Aí você levanta a rola mole aqui, os ovos ficam pendurados e você fica só aqui no saquinho de chá na boca dela. Gostoso. E quanto mais velho o cara, mais os ovos descem. Porque chegou a idade, os seus ovos já dão uma descida? Mais ou menos. O meu ovo é pequeno, o dele que parece uma manga. É, vai descendo assim. Você fala, caralho, o que está acontecendo? Vai passando o ano. O meu mata asfixiada. A pele afina e os ovos pesam, o caroço do ovo pesa e vai puxando aquele negócio. Fica uma bolsa, uma sacola. É, uma bolsa, parece o papo de um piru. Quanto mais velho, menos você vai descer. Nossa. Menos esforço. O Igão tem um pulmão, parece o saco dele. É foda, velho, porque vai chegando. Não, mano, não vai na boca. Não dá para foder na praia, né? Afoga a pessoa. Não dá para foder na praia, senão enche o cu da mulher de areia, né? Nossa senhora. Vai varrendo. O que é isso? Não, eu vou colocar ele aqui embaixo do tapete. Tampando, tampando. Tem uma puta cuspida aqui também agora. Nossa senhora, mano. Pior que ele fala essas merda, a gente que imaginando as coisas, tá ligado? Você conhece o saco dele, né? Conhece. Eu queria uma água, se tiver. Pega lá. Pega uma aguinha para ele. Mano, eu estou sem graça, mas seu pai está aqui, mano. Mas a gente nem conhece, ele só conhece. Eu falei, o senhor conhece? Ele falou, conhece. Mas não conheci o meu saco. É verdade. Mas todo mundo... Nem ela. Você está em frente à esposa dele. É. Mas é porque o seu saco está quase no pé. Ela está chutando aqui, não sabe o que é. Ela achou que era um gato. Ela achou que era um gato que tinha aqui no estúdio, batendo. Olha, está quentinho. Passando o pé na barriga quentinho. Credo, mano. O saco no gel, o cara passando o pé. Está bem quentinho. Achei que era um gato. Barriguinha no bichinho. O gato não se mexe. Está morto essa porra. Acionou. Ah, meu Deus do céu, mano. Vocês são loucos, bicho. O cara, ele é o cara que mais fala bobagem, mano. Não sou, não, cara. Não sou, não. Uma vez eu fui comer o cu de um cara. Conta, conta, por favor. Não, quando eu cheguei em São Paulo, eu era jovem, não tinha muito de dinheiro. Eu fui conhecer aqui a Augusta. Tinha um rapazinho novinho lá. Falei, quanto é que é o serviço aí, menino? Ele falou, é cinco reais. Cinco? É. Eu falei, onde é que eu te como? Ele falou, no cu, né? Eu falei, não, bicho, o lugar. Ele falou, tem uma Kombi aqui. A gente abre a porta. Aí abriu a porta da Kombi. Aquelas Kombi eu tinha que abrir a porta no meio. Ele botou a mão no assoalho da Kombi. Descia a rola no cu dele. Na hora que eu puxei, saiu uma casca de feijão. Nossa. Aí eu olhei e falei, bicho, uma casca de feijão. Ele falou, cinco reais, você queria o quê? Filé e fritas? Calmo. Calmíssimo. Não, não fala besteira. Fala as coisas normais. Calmo. Da vida, né? É, coisa da vida, coisa da vida. E é coisa de família. Ah, tem uma piada que eu queria contar aqui, que eu nunca contei em lugar nenhum. Não, por favor. Aqui é o lugar. Não, eu conto. Conta. Ah, é a do tapete, que eu tenho uma... É que ela é mais compridinha, mas dá pra contar aqui. Nós já estão chamando aqui, ó. A galera assistindo. Ah, manda um beijo. Um beijo, viu, gente? Tudo de bom pra vocês. Vim na Globo. Ué? Não, o pessoal, onde você vai? Eu vou no Jô, né? O Jô da favela. Porra, mas que isso, meu? Pô, imagina. Poder que é a internet, né, bicho? Foda, cara. Você fala, galera, segue aí. Deu cinco minutos. É agora. Não foi cinco minutos. Você não tem noção, você acelerou mais de um ano de trampo que eu tô fazendo. É verdade. Que é bater um milhão. Você tá há um ano esperando bater um milhão? É. Caralho. Um ano, que eu tô esperando que com esse negócio da pandemia foi travando, foi travando, pouco conteúdo, não sei o quê. E você fez assim, faz aí, galera, vai. Dez. Nove. Oito. Obrigado a toda a audiência do Podpá, mano. Vocês são zica. Fudido, parabéns, né? Obrigado pelo carinho com a gente aí que, ó... É verdade, obrigado, galera. E representem lá, cara. Um forte abraço. É nóis. Valeu. Beijo.